A CIDADE NO BRASIL 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 Perfeito Não é à toa que você veio para cá Não é à toa não Grande Felipe Grande Felipe A gente falou a live Mas só vieram figuras aqui Com muita bagagem Que isso é nosso intuito Levar conhecimento Disseminar esse conhecimento Trocar experiências Enfim Doutor João A live é sua Fique bem à vontade Valeu meu irmão Eu que agradeço Penhoradamente O convite Para participar dessa live Esse projeto Que você vem tocando Muito bacana Inclusive Muita gente Tem falado Nessa questão Dessas lives Do compartilhamento De conhecimento jurídico Cada um Na sua área de atuação Sobretudo na área criminal Mas no seu campo De atuação A gente aqui da Advocacia interiorana A gente tem uma forma De atuar A advocacia da capital Tem suas nuances E por aí vai Inclusive Eu gostei muito da live Que você fez Com o doutor Iago Porque trouxeram Várias situações Que tem as particularidades Da advocacia do interior Com relação A advocacia da capital E Hoje o tema da gente aqui Que seria Os desafios Da advocacia criminal É bacana Porque assim O que não falta Para a gente Dioturnamente É desafio E assim Eu 2017 2018 Eu me formei Peguei minha carteira Da UAB E o primeiro desafio Do advogado Naquele momento ali Eu não sei você Mas eu não tenho Tradição jurídica Na minha família Não tenho assim Advogado Tem um advogado Na minha família Mas não tinha Aquela tradição Sabe de você Poder trabalhar no escritório Poder estagiar Então foi tudo Como diz a história Na raça mesmo E aí eu peguei Minha carteira da UAB Em meados de 17, 18 Por aí E aí eu pensei Rapaz Meu primeiro desafio Eu conto isso para todo mundo Meu primeiro desafio Como é que eu vou pagar Anuidade da UAB Rapaz O caba já entra Com um fundo De 800 contos Aí Beleza Mas só que eu fui Eu sempre fui um curioso Sabe de duro Na época de faculdade Eu já acompanhava Uma galera Topada Da advocacia Porque eu ficava Buscando Eu sou muito curioso Nesse sentido E a minha paixão Pela advocacia criminal Ela começou Quando eu fiz Comecei a fazer audiências Com um dativo Com um advogado dativo E eu vivia Peguei minha carteira da UAB Eu vivia ali Nos fóruns Nos corredores do fórum De Chabuatão No fórum de Capitulino Ali Renato está aí Eu encontrei Renato é outra Grande figura Da advocacia criminal É Fórum rodou Fórum ali Eu vivia naqueles corredores ali Buscando experiência Fazer audiências Com um dativo E a minha paixão Pela advocacia criminal Ela surgiu assim Ela aflorou Quando eu fui convidado Para fazer um processo Estava no corredor do fórum A magistrada Me chamou Para fazer um Pegar um processo E ela disse Se você quer conversar Com um preso Eu falei Que é Aí desci Fui lá na sala Conversar com ele E chegando lá O cara estava Aos prantos Chorava que se acabava Aí eu Começava com ele Você acalma Vamos ver O que é que tem No processo aqui Aí olhando o processo O cara estava Na estação do metrô Na entrada da estação do metrô Pra Jornal Bezerra Em Recife E ele Para você ver Como a situação Foi grosseira O cara estava Com a identidade Ele tinha A identidade Estava rasurada A foto dele Foi o que ele fez Ele tirou a foto dele E colou a mesma Outra foto dele Estava melhor Uma cola Só fez isso Aí numa abordagem Viu que estava rasurado Levado o cabo Pra delegacia Eu até hoje Eu me pergunto Como é que um delegado De polícia Pede a prisão preventiva Do cara desse Eu até hoje Me pergunto Como é que o Ministério Público Chancela um negócio desse E concorda Com o pedido de prisão preventiva O cara não tinha antecedentes Nunca teve uma mácula Na vida pretélica dele E o juiz vai E decreta a prisão preventiva Desse caboclo Por crime de falsidade Do documento público Se eu não me engano Foi isso Eu sei que a pena Era bem pequena Bem pequena E o cara estava Há dois anos E nove meses preso Chegou No dia da audiência Não tinha sido Daquela juiz Não tinha sido Daquele promotor Daquele dia da audiência Que tinha participado Dessa prisão dele A pedida da prisão E chancelada Dessa prisão É absurda E aí o cara estava chorando demais Aí eu olhei e falei Rapaz, esse cara deve ter algum TCD Deve ter algum monte de bronca Rodei para lá e para cá Só tinha isso Só tinha isso Não tinha mais nada Absolutamente nada Aí o cara Eu vou pedir a liberdade Desse cara aqui Chegou na hora da audiência A juíza Quando viu Se espantou Porque não tinha sido Ela, né? De decretado Se espantou Aí A gente ouviu ele Não tinha testemunha Não tinha mais ninguém Os policiais apareciam no dia Pedir a liberdade dele O cara foi concedido A liberdade do cara E detalhe A gente fez Pedir a liberdade Mas ali Já nas alegações Finais Já em audiência A juíza Reabsolveu ele Por ser grosseiro demais Não tinha capacidade De enganar ninguém Aqui do Olímpico Entendido? E o cara passou Dois anos E 19 meses preso Tudo ele chorava Que se desmanchado Aí detalhe Ele chorava Ele disse Conversando comigo Ele falando Eu estou chorando aqui Pela felicidade De poder sair Aí me agradeceu Me abraçou Outro guio E disse Eu não tenho dinheiro Para ir para casa Eu dei o dinheiro Para ir para casa Cara E a partir daí Esse negócio Me tocou Me tocou Que eu não consegui mais Enxergar outra área Para trabalhar É isso aqui Que eu quero Não vai ter outra coisa Não Continuei Naquela Advocacia da ativa E assim O meu intuito O meu desiderato Era construir Uma cartela de clientes Na capital Porque assim Eu tinha na minha cabeça Como neófito Eu tinha na minha cabeça De me formar Uma cartela de clientes Ali porque Eu tinha mais demanda Eu pensava dessa forma Tem mais demanda Aqui Eu vou formar Minha cartela de clientes Aqui Beleza Mas assim Eu sou matuto Eu sou do interior Aí o que acontece Aí o que acontece Um colega Que estudou comigo De a faculdade Hoje é um grande Advogado Da área presidenciária Ele Ele teve Um parente dele Preso Isso um caso De uma certa repercussão Na comarca de Arco Verde Só que A audição Foi em Arco Verde Só que A circunscrição De Sertânia É muito grande Ela vai até ali Depois das placas Até perto de Arco Verde E foi ali Onde aconteceu Um acidente E aí o cara Esse cliente Ele Ele Vinha de carro Tinha tomado Três cervejas Passou pra outra mão E acabou dando Uma circulada No cara de moto Aí o cara da moto Uma família Muito conhecida Da comarca de Arco Verde Família tradicional De lá E aí foi aquela repercussão Todinha Pra você ter uma ideia Aí esse amigo meu Que é advogado na área de previdência Disse João Eu não vou conseguir Fazer esse processo E a família Tá me cobrando E aí eu queria Ver contigo aí Agora não tem A gente tem dinheiro não Se eu tô Eu começando Doido pra pegar processo Não tem problema nenhum não Eu vou Eu pego Aí Pra você ter uma ideia A audície de custódia dele Tava cheio de jeito Da frente do fórum E não deu tempo De eu chegar Pra fazer a audície de custódia dele Até porque eu tava em Recife Quem fez foi esse meu amigo Da área de previdência E o juiz Decretou a prisão Para a vitiva dele Agora Ele ajudou A socorrer Fez todo o procedimento Correto Só que o juiz Teve a Eu vou dizer Eu não vou falar Não porque ele tá na leva Mas o cara chegou Pra meu amigo E disse assim Ó doutor Eu vou mandar prender Depois o senhor recorre aí Porque tem gente aí fora Você tem ideia Da situação Aí O que acontece O cara foi preso Veio pra cá Pra ser Concertando Aí Foi quando eu tive A primeiro contato com ele Tive a primeiro contato com ele E esse caso Deu uma repercussão Danada Em Arco Verde Só que quando Disloca Pra você ter uma ideia Como Quando muda De julgador E muda de localidade A gente já dá Um contraste diferente Chegou aqui Na comércio de Arco Verde Aí ele tava sendo Denunciado por dólar Eventual Vai ter júri Vai rolar júri Agora eu com a carteira Da UAB Novinho Vai pegar uma bomba Cheando dessa Vou ter que chamar Alguém pra fazer comigo Isso Aí Chegou No dia da audiência A gente começou A inquirir o policial Rodoviário federal Que fez a diligência lá Todos os policiais Inclusive ele E tava chovendo no dia Chovendo muito no dia Entendeu? E aí Constatou-se Que não havia Aquela aceitação Do resultado Que é aquilo que o dólar Eventual Ele vê muito Ou seja Não basta apenas Você assumir o risco Você tem que aceitar o resultado É o famoso Foda-se Que a gente tem A mania de dizer E aí Um depoimento Do policial Rodoviário federal Dizendo que o cara Ajudou a socorrer Ele ligou pra Inclusive pra PRF Ele ligou Do Dio A gente conseguiu Desclassificar Em audiência Não presteu ele pra ajuda Conseguiu desclassificar Pra Pra Homicídio por Poço Na direção do veículo Automotor Com aquela Com aquela questão Da embriaguez Aí Pegou uma pena De cinco anos O cara ainda Recorreu pro Rio Liberdade Inclusive esse recurso Rolou muito tempo No tribunal Eles desceram Ainda pra Canhotinho Passou Se eu não me engano Seis, sete meses lá Depois veio embora pra casa Mas pra você ver Que essa dificuldade A dificuldade da gente Já começa a ir Quando pega um caso desse Entendesse Esse caso Eu não vou mentir pra você Ele abriu portas Pra mim aqui no Itabio Abriu portas Eu consegui Formar uma carteira de cliente Através desse caso Entendeu Logo no comecinho Da minha advocacia E Logo em seguida Eu comecei a Receber mensagens No meu Instagram Eu não sei Como o pessoal O pessoal arruma A família é intimada Da sentença Entendeu Então o pessoal Começou a mandar mensagem No meu direct Esculha a banda Esculha a banda E aí começam Os desafios Da advocacia criminal Como a gente chama Entendeu Os causos que a gente pega Que tem uma certa Uma certa repugnância Por parte da sociedade Porque a sociedade Não quer saber Se o advogado Vai defender o direito Do cliente Ele quer saber Ali que o cara Se ferre Entendeu Muita gente Não tem conhecimento De nada do processo Ele quer só Que o cara Seja punido Com a pena máxima É o fetiche da pena máxima Que inclusive Alguns amigos chamam E aí Esse caso Abriu muitas portas Para mim Aqui no interior Eu comecei a advogar De verdade Através desse caso aí E aí eu fui tomando experiência Tomando experiência E aí Nesse período todinho Que eu estou Na advocacia criminal Eu aprendi Algumas coisas Que a gente Não Não vê No contraste frio Do preto no branco Da letra fria da lei Algumas coisas Que são de suma importância Principalmente Agora eu falo Para a jovem advocacia E eu me incluo também Na jovem advocacia Eu sou um advogado ainda Sou um aprendiz advogado Como diz a história Mas eu já passei Por algumas situações Que eu queria colocar aqui Inclusive Para as pessoas Que estão ali Começando Naquele primeiro Contato com os familiares Primeiro contato com o réu Desde o contrato de honorários Até a fase processual Que a gente passa E como a gente pode De alguma forma Contribuir nessa live Aqui para a jovem advocacia Pronto É um ponto que eu queria tocar Para você começar a abordar Desde o início mesmo Desde o contato com o processo Mas também Desde o contato com a família Do réu Com o próprio réu Com essa questão do honorário Essa questão Como é que você enfrenta Justamente esses casos De repercussão A dica que você dá Para esses advogados novos Assim pode me dar também Que eu me incluo Na advogacia jovem Porque o caso criminal De grande repercussão Ele tem dois viés Há quem busque Casos assim Para aparecer E há quem busque Como você busque Qual é que o responsabilidade Para ir lá Para resolver Aquela história Fama E reconhecer É consequência Eu acho que o advogado Eu acho que o advogado responsável Está preocupado Essa mensagem Eu tomei para mim Um ensinamento De que a gente Não deve Comemorar A primeira coisa O processo desse A gente não tem que comemorar Nada Nada não Entendesse Retrucar Esse tipo de comentário Entendesse Por quê? Porque aquilo ali Está doído Entendesse A família Está doída Então a gente Não deve Primeiramente Comemorar Essa situação Aliás Nenhuma Nenhuma Porque Eu sou uma parte Tem um advogado aqui No interior Aqui Em Tabira Que ele diz uma frase Bem conhecida Sabe Se eu não muito nem Para ganhar dinheiro Tem um advogado que diz isso E ele diz sempre Principalmente no tribunal de júri Ele diz sempre O pessoal diz Ei fulano Se tu não ganhasse o júri Perdeu Esse tipo É Processo criminal Não tem ganhador Nem perdedor Todo mundo perde Perde o réu Porque perdeu a liberdade Por algum tempo Que serve Por um dia Perdeu Perdeu A família Davi Porque perdeu A pessoa querida A folha do réu Os pais Perdem Todo mundo perde Todo mundo perde E justamente isso Entendeu? Só isso Que coisa boa Porque isso Eu só quero mostrar Essa do humanidade Que bate A se encaixar Rapaz O nosso projeto Porque eu fiquei sabendo De umas coisas suas E só quero que vocês Não escassem o alívio Eu queria que vocês Ficassem Lá na frente Eu vou pontuar Algumas coisas Mas é por aí mesmo Fica à vontade Tem umas questões Interessantes E assim Essa seria A minha primeira Orientação Seria de que Não se deve De forma alguma Comemorar Um resultado Positivo Não no sentido De Ah ganhei O processo Porque ali Tem duas partes E uma delas Está doída Entendeu? Então a gente Trata de um lado Com a vida humana Do outro Com a liberdade De alguém O que a gente tem que fazer Realmente é um trabalho Bem feito Para que seja Cumprida a lei Entendeu? Não é nada mais Que a gente quer Seja cumprida a lei O advogado Não vai atrás De injustiça Não vai atrás De nada Que seja Cumprimento Exato cumprimento Da lei E aí Dudu Eu passando Por essa situação Eu tomei Alguns Ensinamentos Tropeçando Caindo Levantando E por aí vai Primeiramente Vamos para aquele Primeiro contato Com os familiares Com o cliente Eu percebi Que o seguinte Quando você vai Conversar com o cliente É interessante Que essa conversa Seja Tete a tete E só você E o cliente Porque geralmente Se você já percebeu Você começa A entrevistar o cliente Mas aí chega a mãe Chega a irmã Chega tio E eu aprendi um negócio E isso na época De faculdade Porque eu já acompanhava Os trabalhos Do professor Zanoni Já acompanhava Desde a época De faculdade E eu aprendi um negócio Que a gente Não deve Fazer testemunha Do que a gente Está conversando ali Isso é de suma importância E aí A conversa Tete a tete Com o cliente Tem que ser Separada E depois Vai aparecer Testemunha do fato E hoje a gente tem Um provimento Oito ou outro Que daqui a pouco Eu vou falar um pouco dele Da investigação defensiva Mas até com a relação A testemunha A gente tem que ter Um cuidado Uma cautela Tão grande Que isso é outro desafio Que o advogado Ele precisa observar Testemunha Testemunha Esse é o perigo Maior do mundo Já imaginou Você está Em uma audiência E eu já vi Isso acontecer Com o colega Eu já vi Você está Em uma audiência Ali Testemunha Arrolada Na resposta A acusação Pela defesa E a audiência Criminal Ela tem uma particularidade Ela é diferente Das outras audiências Cíveis De previdência É diferente A pressão Ali é outra Entendeu Aí na hora Que começar A inquirição Ali Porque o cara A testemunha Ela vai estar Do lado De frente Na verdade De quem é profissional Em perguntar A inquirir Entendeu Então você tem Um promotor Preparatíssimo Ali Você tem um juiz Que vai esclarecer Depois E muitas vezes Tem juiz disfarçado Do promotor Que vai pressionar E o que é que acontece Os caras começam A dar pressão E a testemunha Está ali E se você fala Uma besteira Para a testemunha No entrevista Com o advogado Não está impedido De conversar Com a testemunha Ele pode saber O que a testemunha Sabe Somente isso Mas não pode induzi-la Aí o que é que acontece O advogado Ele muitas vezes Cai nessa Ele dizer Você poderia falar assim Chega no meio Da audiência E eu já vi Acontecer isso Na hora da pressão Da inquirição Ali do Ministério Público A testemunha Vai apontar o dedo E vai dizer Foi o doutor Que mandou eu falar Meu amigo Aí Veja o tamanho da bronca Veja o tamanho da bronca Aí Veja o tamanho do rolo Que pode acontecer Numa sala de audiência Primeiro A gente sabe que Se eu não me engano É o 342 Que é o crime De falsete Testemunha Falsear Com testemunha Perito Assistente Tem um crime De falsete Testemunha E não cabe Com a autoria Ou seja O advogado Não seria Com a autora Nesse momento Mas cabe Participação Entendeu A participação Cabe Você está começando Na advocacia E já vai se dispor Dessa forma Já é Uma questão Chave Para quem vai Conversar Com a testemunha E eu repito O advogado Ele não está impedido De conversar Com a testemunha Pode levar Para dentro Do seu escritório A testemunha Para saber O que ela sabe O que você sabe Sobre os fatos Pode filmar Pode juntar Na investigação Defensiva É até bom Porque você amarra A testemunha E se ela falar Outra coisa Em juízo Está lá Você tem como Contrargumentar Isso Segurar Entendeu Só não pode Fazer Esse desliz Que eu já vi Acontecer Entendeu Outra situação Outra situação No mesmo sentido Ainda falando Da testemunha Tem testemunha Dudu Que ela Chega para você E diz Eu sei disso Disso Você não falou nada Não induziu Nem nada Chega no dia Da audiência É uma questão Bem prática mesmo Chega no dia Da audiência A testemunha No afã No afã De poder ajudar O réu Porque ela conhece O réu de algum lugar Da rua Do trabalho Alguma coisa Ela tende a inventar Quando leva Uma pressãozinha Ela tende a inventar Para poder se sair Daquela situação Entendeu É até uma questão Até psicológica Aí Você acredita Que eu peguei Uma situação aqui Eu não estava No inquérito policial E graças a Deus Que eu não estava Na fase de inquérito Porque não tinha sobrado Para mim Eu peguei Peguei o processo É a tentativa De homicídio Chega a testemunha A testemunha Conhecida do réu Eu arrolei Na defesa Escrita Chegou na hora Da audiência O processo Tinha crime conexo Tinha estupro Crime conexo A investigação Correu em sigilo Eu não estava No processo De investigatório Só entrei Na frase processual Já O que é que acontece Chegou na hora Da audiência A promotora Começou a apertar A testemunha Mas como é que você Sabe disso Como é que você Sabe daquilo Aí do nada Ela soltou Não, eu vim no inquérito Ela disse Como é que você Teve acesso No inquérito Você é sigiloso No inquérito Aí eu Graças a Deus Que eu não estava No inquérito Porque eu vi A hora Aquela mulher Apontar para mim Isso foi Que mostrou o inquérito Mas eu não estava Na fase de inquérito Já estava Livre dessa Resumindo A promotora A promotora pediu A prisão Dessa testemunha Na audiência Da prisão Na audiência Por falso testemunho E aí Como é que o advogado Porque o advogado Quando o cliente Ele contrata Você Ele quer Um leão Transigente Na defesa Deu Então Como é que o cara Se sai De uma bomba Dessa De uma bomba Cheando dessa E aí você vai lá Para o 342 Parágrafo 2 Lá diz Que se a testemunha Se retratar Se ela se retratar Ainda que em audiência Antes da sentença Esse fato ali Se torna impunível Entendeu Isso é uma sacada Massa Para você tirar Entendeu Porque não é nem Porque a testemunha Quer realmente inventar Não É porque ela Só achou aquela saída Na hora que ele ficou Apertado ali Ela só achou aquela saída E acabou falando Foi o que aconteceu Foi o que aconteceu Uma testemunha E eu fiz esse requerimento Em juízo E foi acatado Pelo juiz Apesar do juiz Ser um pouco Autoritário O juiz Que eu vou nem Falto de ideia Que eu não vou Nem falar Mas realmente É uma situação Que é difícil Difícil do advogado Se sair Em audiência Em audiência E aí doeu Fiz até uma colinha Aqui Para a gente Falar mais Sobre essa parte Porque é muito interessante Outra situação Bastante interessante Que acontece muito também Não sei se você Já rolou Testemunha Para ser ouvida Por carta precatória Já fez? Não Eu Não Eu não Muitas vezes A gente tem um processo Ali uma testemunha Que é muito importante Para o caso A gente vai arrolar Quem está aqui Batendo umas palminhas E eu vi aqui agora Que entrou Doutor Ivana Rapaz Doutor Ivana Será que vai ser mulher atuando? Não É assim como Meu Meu Ivana É Ivana O cheiro do teu coração Dois Sedão Eu trouxe Para você aqui Aí é sem comentários Sem comentários Doutor Ivana É a nossa rainha do juro Sem comentários Vamos lá Prosseguindo Vê Aí você arrola Aquela testemunha Que é importante Carca precatória Não aquela Aquela Juntada Testemunha Para dar uma Aliviada No processo Não Aquela testemunha Importante Mas está aí Outro lugar Outro estado Está aí no município Aí você vai e arrola Eu conheci isso Só na prática mesmo Porque A gente vê Vai vendo os andamentos E aí vai sabendo Das situações Essa testemunha Quando ela for ouvida Por carta precatória Quem vai produzir A prova É você Ela foi arrola Com você O que acontece Ela está em outro estado Está em outro município E o que acontece Você não vai ser intimado Da audiência não Aí você vai dizer Não Isso é uma unidade E diz respeito Ao contraditório A ampla defesa O que é que acontece Existe uma súmula Eu vou ter até aqui Pra gente Súmula 273 Do STJ Que diz Que o advogado Vai ser intimado Da expedição Da carta precatória Mas não da audiência Mas não da audiência O que é que acontece Existe uma dúvida Da audiência Como é que você Vai produzir essa prova Eu passamente Não sabia Depois você me deu Alguma presença Tu sabe que eu tenho Minha escolinha aqui Eu tenho um caderninho Que eu vou fazer Uma postilha Do filho Vamos vender Tão caro Tu nem sabe Exato Aí como é que O cara vai produzir Essa prova Sem contar que Vai ser nomeado Um advogado Adoc Para fazer Porque não pode Nenhum defensor Porque você está Constituindo no processo Vai nomear um advogado Adoc E o cara vai dizer Que não tem perguntas E você perdeu Aquela testemunha Às vezes é um ato Às vezes é um Uma testemunha principal Do processo Entendê-se E você E você acaba perdendo Essa situação Então isso é uma questão Bem prática E a gente vai Eu até anotei aqui também Essa situação E você vai ter que descobrir O número do processo Da carta precatória Para poder ir atrás disso aí Você não É um desafio Eu particularmente Não sabia disso não Foi um grande Que você deu Na verdade Um aprendizado aí Que eu Não sabia disso não Até porque Eu não quero ler O meu carta precatória Eu estou vendo aqui Já que faz anotação Tu sabe que eu não me Nem pagar dinheiro Se eu virar Ah ótimo Ou então Eu não me pagar Até o computador Pra cá Eu já vou anotar isso aqui É interessante São coisas interessantes Que assim Um deslize desse Prejudica demais O cliente Interesse Por favor Só para todos Aqui Para mim também O número da súmula É do STJ 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 De ouro De ouro Exato Porque aí depois O cara vai Tentar recorrer Tentar buscar Uma nulidade Ali E aí bate Nessa súmula Não adianta Não adianta Então o cara Vai ter que acompanhar Essa testemunha Que foi a rolada E assim Eu falo Que é uma testemunha Que realmente tenha Cabedal Que tenha Ferramenta Tem a peso No processo Como se diz Exato Perfeito Perfeitamente E esperança E aí Além dessas questões Bem práticas A gente pega Situações Que Semana passada Meio Quebra pau Com o magistrado Lá da comarca De Venturosa Por conta Do 226 Do CPP O famigerado Reconhecimento Fotográfico E o promotor Queria fazer O reconhecimento Na hora Lá Foi para lá Foi para cá Aí Aí está A parada Outra situação Bem prática Que a gente Precisa desenrolar Isso em audiência Se ficar boca aberta Ficar calado Toma fumo E o fumo Vai com o cliente Não é para você não Entendeu E a gente não trabalha Só com o vil metal Não A gente trabalha Com a liberdade Dos outros Aí o que é que acontece Chegou na hora lá O promotor Foi esse rapaz ali Você viu esse rapaz ali Na hora Eu intervi Pedi a palavra pela ordem E pedi para o juiz Advertir o promotor Que não Fizesse aquele tipo De reconhecimento Que vai em desacordo Com o 226 Não tem como Realmente O juiz disse Não Doutor Não sei o que Então consta a ata Consta a ata aí Aí ele foi Disse O velho jargão Está gravado A audiência Como é que O cara se sai De uma questão Dessa daí Aí tem lá O 405 O CPP Ele disse Tudo que ocorre em audiência Tem que ser constado Na ata E aí ele engrossou E realmente Foi um negócio Meio bagunçado lá Porque ele engrossou E eu acabei dizendo Para ele Que a ata Do processo Não era particular dele não Não era extremamente Particular dele não E a gente encontra isso Toda hora Toda hora Toda hora É do 226 É testemunho Lendo depoimento Principalmente com o depoimento Policial Lendo depoimento Que deu há dois anos Ali cadernando Entendesse Se não tiver intervenção Meu velho É o cliente Leva fundo Leva fundo mesmo Entendesse E nessa prova Nesse processo Que eu acabei de falar Para você aqui Eu cavei uma nulidade aí Está lá Constitucido na ata E até porque Eu vou utilizar a ata Como um ato coator Como título coator Não é a gravação Que eu vou usar não Eu vou usar a ata Entendeu Então assim O argumento E a fundamentação legal A gente tem Com certeza A gente tem E eu fiz mais anotações Para a gente Falar Uma coisa que Vem Desencadeando também A advocacia criminal E naquela época Que eu peguei Minha carteira da UAB A 17, 18 Não tinha essa questão O CITIN Era muito fraca Da advocacia colaborativa Não tinha isso Que eu estou fazendo Aqui contigo Entendesse Não tinha isso Isso Melhorou demais Demais Porque a gente Não se sente mais só Entendesse A gente faz parcerias A gente faz network A gente participa de cursos Para se especializar E hoje em dia A gente tem que sair Fora da caixinha Não dá para ficar No mesmo não A gente está Num processo De operação Você sabe disso aí Tem ali Aquela porrada De prova Se o cara Não tem uma certa Um certo Maceito para olhar Aquilo ali Mas não tem nada Que fazer aqui não Não tem nada Que fazer aqui não Mais uma porrada De prova Que foi feita Ninguém sabe como A gente sabe Que rola interceptações Rola Quebra esse registro Telemark Telefone E a gente não sabe Como foi que se deu Aquilo ali Entendesse Então o advogado Nessa hora Para o advogado Tem que Esse também é um desafio Muito grande Porque o juiz Ele não Despacha não Já percebeu isso Você peticiona lá Reitera Ele não despacha Não despacha E aí você tem Que se virar nos 30 Porque Entrar com o HC Eu não deixo O cliente meu Falar Antes que aquela prova Esteja juntada Lá no juizado Não Essa é a passão Telefone Que é um negócio Muito interessante E Augusto Fala bem demais Disso aí Inclusive Espero que ele venha Qualquer dia Fazer uma live Ali contigo Para a gente Colher Informações Augusto Ele Sabe Uma das grandes operações O sobrenome dele Não é O advogado Das grandes operações Não é Exato Esse é É uma fera Eu falei Que isso ela secreta Extraordinar Falei outras vezes Com ele aqui No privado Enfim Mas se não Vai convidar sim Exato Eu falei com ele Eu falei com ele Pelo direct E o processo Que eu estou Lá de Buíque Processo que tem Interceptação Telefônica E tal Aí falei com ele Aí ele foi bem Incisivo comigo E aí eu vou pegando O cara vai pegando O Maceio Porque os caras São muito Topado Nessas grandes operações E aí você Foi extraído Dos telefones Pedir Ofício As operadoras Para que sejam juntadas Todas as operadoras Que foram Participadas Dessa implementação Dessa interceptação Desde o início Para a gente ver Isso aí E o juiz Não despachou ainda Sabe por quê? Porque ele sabe Que tem coisa Aí eles ficam segurando Ficam segurando E se o advogado Deixa acontecer A audiência Vai precluir Vai precluir E não adianta Levantar essa tese No tribunal Que não dá mais mal Aí é mais uma situação Que é desafiadora Desafiadora E a gente Precisa do dia a dia Lidar com esse tipo de coisa Seja com delegado Outra coisa que eu aprendi Também Dudu E a gente Voltando à questão Da fase lá do começo Delegacia Eu aprendi que a gente Só fala com o delegado Por escrito Nada Eu sofri aqui Uma situação de repercussão Aqui para conseguir As informações De um telefone Aprendido É um sofrimento terrível Porque assim Quando serve para eles Joia Está tudo bem É uma requisição Do ministério No outro dia Estou lá Entendeu? Agora para a gente Conseguir É trabalho É trabalho E aí O juiz até Ficou arretado Porque a audiência Foi remarcada Bastante Ia ser remarcada A terceira vez Foi remarcada Por duas vezes Mas aí O delegado Entregou o telefone O telefone Tinha a prova Cabal E absorvia o réu E o telefone Não aprendia Entendeu? Mas eu fiz tudo isso Por escrito Eu tenho um protocolo Do delegado Recebendo Do escrivão Recebendo As expedições E logicamente Ele não ia fazer Essa audiência Sem Esse requerimento Essa prova Que servia para o réu Estava no processo Então Então foi mais uma Essa questão Do requerimento Que eu ia me perguntar E você já Deu essa aula Justamente Essa questão Dessa advocacia Mais preocupada Não só com o lado Em si Mas com o processo Lá na frente Sabe? O outro lado O requerimento Aqui E o outro é com o papel E o outro é com o papel Como você viu Exato Exatamente 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 O que você disse Ô João Uma aula aqui Eu faço Eu estou virando o rosto Para trás Anotando duas coisas Requerimento Requerimento Para o equivo De condutores Requerimento Para ter acesso A alguma prova Inclusive Os telefones Aprendidos Que tem aquelas Transcrições Dos áudios Aquilo ali O advogado tem acesso Ao telefone Tem que ter acesso Ao telefone Para saber Se aquilo ali É filha digna Entendeu? Não é porque é policial Lógico Aqui Nosso país Aqui Policial Não faz nada de errado Não Mas A gente tem que ter acesso Aquele ali Tem que ter acesso E isso é Mais uma questão Que é desafiadora Para a gente Principalmente Quando tem situações Em cidade pequena E todo mundo se conhece Aí é que a enrolação é grande Me diz Me diz Se tu encarar Algum tipo de dificuldade Dificuldade No interior Essa diferença Que tem pela capital Esses casos Essa reflexão Que você pega Essa forma De lidar Que é complicado Parece que Vamos supor Existe Três júris Vamos falar Um exemplo Um júri Tem três júris Em uma cidade Em uma cidade Em uma cidade pequena Aí tem aquele Porque fulano É famoso Que é assim Assim Que é aléptico Não sei o que Aí você vê Três processos Da minha natureza Só isso aqui Parece Que tem mais importância Sabe Que é o que lota Que é não sei o que Não sei se lá O povo quer É condenar Será que os outros dois Não são crime também Será que foi Pé Patristo O nome Nossa Senhora O Apocalipse Será que Confereceu tudo Aí para outro Mais diferente Júri já que diferente Será que a natureza é outra Eu estou doido Eu estou doido De tudo mesmo Exatamente É um desafio Eu não sei como É que você enfrenta E sair João E tem um Mas todo crime Você pegou Esse repercussão Meu amigo A família da vítima Dei Sou a madrid Manda e me saem Eu não duvido Não ter tido a ameaça Não quero entrar Porque é questão Muito privada Eu duvido Não ter tido Pelo menos uma massa Exato Exatamente Não o advogado criminal Que não recebe Nenhuma ameaça Ele não está advogando Não Ele está só com a natureza Da OAB Guardado Tudo de casa É verdade E você falou aí Dudu Essa questão De grande repercussão Em cidade pequena Eu lembrei aqui De um júri Que eu fiz aqui O doutor Anderson Flecha Grande advogado Excelente advogado Lá de Recife Trabalhou no caso Do promotor Tiago Faria Extraordinário Advogado A gente veio fazer O júri aqui Para você ter uma ideia O juiz Ele já estava Tão convicto Tão convicto Que a sentença Era de condenação Estava tudo prontinho Já Certinho Chegou na hora Da votação Isso foi uma tentativa De homicídio Chegou na hora Da votação E a importância De você sair Fora da caixinha A vítima Ela estava Com o pescoço Todo Cheio de marca De feridas E dizia Nos autos Que o nosso cliente Tinha passado Um fio Um fio no pescoço Deve E saiu arrastando Ele ficava Aí Isso aí Teria Se a polícia Não chega Teria Consumado O homicídio O que acontece A gente Contratou um perito Perito de João Pessoa Um cara Muito top Aí o perito Quando olhou as fotos Ele disse Isso aí é marca Era um real Isso aí foi feito Com unha Isso não foi feito Com fio não Isso não é marca De fio não As fotos Da delegação Aí o perito Disse Olha Quem foi que fez O laudo O laudo Da mulher Foi um médico Clínico geral De arco verde O laudo Diga aí Rapaz Como é que as coisas Aí chegou Chegou No plenário Lá Aí a gente Pintou a discórdia Com esse Laudo Com esse especialista E o juiz Já estava Foi um caso De dia Repetição O juiz Já estava Para ontem Para sentenciar Estava certo Se o motor Já estava Aí veio para a réplica Foi para a de noite Quando chegou Na hora da votação Entendeu Foi Quando chegou Na hora da votação Chegou na hora da votação Rapaz Eu acho que O ápice Do advogado criminal Que me perdoe Que me perdoe Quem consegue Em aposentadoria Me perdoe Quem consegue Pensão Alimentação Me perdoe Mas não tem coisa melhor Do que você ganhar Um juro 4x3 não É a coisa Melhor que existe Na face da terra E aí Logicamente Pela repercussão A gente manteve A postura Todinho Mas foi 4x3 E ele se arreitou Ele não leu A sentença Ele não leu A sentença Ele saiu E ficou lá O servidor Para ler a sentença E aí Para você ter uma ideia É MP Futebol Clube É MP Futebol Clube E uma sentença Dessa Apertada De jeito Assim É sempre o remocionante Parece uma final A nossa comarca E o Dr. Anderson Flech Também veio fazer comigo Esse júri E a gente Perdeu Esse júri A gente perdeu Por 4x3 Esse júri Também Da mesma forma Que é que vão ganhar O júri Por 4x3 É tormentoso A gente perder Por 4x3 Agora O processo O processo Deve ter uma balançada Deve ter uma balançada De ter jurado Porque realmente Isso aí Todos Todos Todo mundo Hoje em dia Usa o telefone Não tem quem não usa O telefone Hoje em dia E meu cliente Estava em Arco Verde Quando aconteceu a situação E aí 4x3 Recursão No tribunal Mas você vê Que é tormentoso Também A gente vive Um misto De sentimentos Justamente Eu sempre digo Assim A vida do advogado Tribunalista Ela é mais espinhosa Que florida Assim A gente acha Muito bonito As coisas Na faculdade Parece direito criminal Mas Todos se apaixonam Depois Quando a gente vai Para a prática Aí a gente vai Separando as coisas Não Eu vou Acho bonito Mas deixei Logicamente Eu repito aqui O respeito Que você estendeu Às demais áreas Do direito Mas eu acredito Que o direito criminal É o conceito Isso mesmo A gente lida Ali Com um misto De sentimentos Não é só O direito Conceituado De forma dogmática Porque o que está Na lei Acabou Não A gente Tanto que a gente tem As novas ciências Da criminologia Da política criminal Enfim O que a gente está lidando Para o ser humano Rapaz Com certeza Eu Preocupado Com as coisas De verdade E a frase Que todo mundo conhece Eu não me entendo Para ganhar dinheiro E eu falo um tempo Rapaz Que vem batendo Nessa história Da advocacia humanizada E o pessoal Achar que ela Conversa Que não sei o que Eu digo Eu acredito Eu acredito nisso Eu acredito nisso Até bem como você sabe A gente estava assim Eu participei dos dois lados Da moeda Na justiça Para soltar o povo Depois do outro lado Da justiça Eu trancadinho Mas não foi só Depois que fui trancado Que eu pensava Bem antes Você vê E eu fiquei Tão encantado Com as coisas Eu digo Não é possível De verdade mesmo Que o advogado Criminalista Você diz assim Olha só pelo filme Metal Achei lindo O que você disse No começo aí Não é só pelo dinheiro Não Ela envolve família Rapaz Eu sei que envolve A família da Vinte Mas envolve a família Do réu também Que passa a ser sua família Eu acolho De verdade Agora ambos os lados Entendeu? E você se ocorre Tão bonita E é verdade Olha A emoção Que você passou No tribunal do judez De um 4 a 3 Não tem dinheiro Num que paga Um negócio desse Se você vê A liberdade do réu Além do E assim Eu ganhei o judez Não Por que eu ganhei o judez Não Deu o meu melhor ali E deu certo O meu cliente João Eu sou de uma situação De coisa Eu digo Não é possível Que nesse mundo Da advocacia criminal Eu não sei Bem específico Não Não é possível Não tem mais Redifício desse jeito Não Rapaz Foi quando eu conheci Por exemplo O doutor Vladimir Foi quando eu conheci Uma Ivana da vida Você E um Rales Ferraz E essa turma Que eu digo Rapaz Esse povo Eu sabia Que tem um jeito Com muito coração Aqui Eu faço com o mesmo certo Eu não tava com a moléstia Que era bem pouquinho Assim Isso é um pouco Na verdade Enfim Mas olha como a advocacia Humanizada Dá certo Rapaz Que eu acho Que é um projeto Pro futuro Mas que a gente pode Dar em prática Agora Eu sei que a gente vai Todo no roteiro Mas eu sou ansioso Que sou danado E curioso Aí só pra gente Deixar claro aqui Essa questão Da advocacia Humanizada Eu soube De uma situação Tu rapaz No viaduto De Caruaru E eu queria Eu fico emocionado Rapaz Aquilo ali Eu queria Expor aqui Logicamente Se você quiser Também Mas Foi um pouco Que me tocou muito 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 E eu queria Que você nos contasse Essa história Pra gente ver Esse casamento Como dá certo Advogar por advogado Advogar com humanidade Entendesse? E você fez assim Eu tô na prática Essa história Não tem noção Que conversa não E eu boto Fé em renda Não sai pelo valor Da renda Assim E eu descarto Também Que Assim Vive O que prega Isso é bonito demais Sabe Essa questão A dieta Com certeza Eu fico Eu fico Arrepiado Sabe Porque assim Eu levo Eu levo O que tá ali pra mim Vou levar pro resto da vida Eu fui atender O cliente Fui atender O cliente Lá no Plácio de Sousa Em Caruaru E precisava Ir no fórum E resolver Algumas coisas No centro E daí Quem conhece Caruaru Sabe Que passou Da rodoviária Ali tem um viaduto Enorme E embaixo Tem um semáforo E eu parei O carro Embaixo do semáforo Daí Vem aquela Menininha Que aparentava Ter ali 11, 12 anos E bateu no vidro O carro Aí Eu abri o vidro Ela tava vendendo Haldes Procurei uma moeda Que eu tinha ali E tal Aí achei Uma cédula De 10 reais Aí Quanto é Haldes Ah É 2 reais Você pode ficar Com os 10 aí Não tem problema Não Ela disse Pai Você não pode Tá cruzando Esse sinal Pra lá e pra cá Não Aí ela disse Não Mas eu tenho que Ajudar a minha mãe Aí aquela Ali Já me partiu O coração ali Eu tenho que Ajudar a minha mãe Eu digo E seu pai Seu pai tem que Trabalhar Com sua mãe Você tem que Ficar em casa Você tem que Estudar Ela disse Meu pai Tá preso Aí eu me arrepiei Todinho Aí eu peguei Na mesma hora Se não Estava demorando Eu notei Meu número Num cadastro Dei pra ela Só Dê a tua mãe Pra ela me ligar Fui embora Pensei Que não ia ligar Uns 3 dias 2, 3 dias O telefone toca Deu 81 Deve ser De Caruaru Alguém lá Do presídio Ou família Aí eu atendi Quando eu atendi Era a mãe da menina Eu disse Ah minha filha Assim, assim, assim Assim O máximo número do processo E aí Foi aquilo que eu falei Pra você 1,5 grama De crack O cara tava preso 1,5 O cara nunca teve Nenhuma mácula Na sua vida pretélica Ô juiz covarde Pense no cabo covarde Aí deixou o cara Na prisão preventiva O cara já tava Há 9 meses Eu acho preso Sem audiência ainda Aí Foi o que eu fiz Entrei com a Bess Corpus Fui lá Quando eu voltei Em Caruaru Pra poder terminar Uma consulta Que eu tinha Com um cliente Lá Fui no presídio Chamei ele Peguei a procuração Entrei com a Bess Corpus No tribunal O tribunal Indecedeu a liminar Até negou a ordem No médico praxe No tribunal de Caruaru Isso aqui é novidade Aí Subi com a liminar Pra o STJ Em Brasília E o ministro Olimpo Menezes Se não me engano Da sexta turma Concedeu a ordem Ô Dudu Eu vi uma família Tão feliz na vida Tão feliz na vida Imagina Até hoje Eu tenho o número Da mulher Até hoje Da mãe da menina E eu faço Como de outro Você vai ter um retrato Com o povo desse E ter um quadro em casa Entendem? Isso aí É o que eu digo a você É um misto de sentimento Muito grande Que a gente vive Na advocacia Eu sou apaixonado Pelo que eu faço É um amor muito grande Quem não faz com paixão Com amor Aquela história Quem faz com aquele Fala meu estado Isso Enfim Olha Renovando Acho que é Primo teu É meu primo É teu primo Doutor Ivano Parabéns pra você E olha Oi Ivano Eu tô com vontade De dar um cheiro No telefone Rapaz Não sei Chega aí Ô Ivano Tu me lembrasse agora Coincidentemente Tu fala esse negócio Mas rapaz Que foi um fogo ardente Não sei o que E eu lembro Eu tô imaginando A cena Que foi nesse viaduto Coincidentemente Rapaz Me veio um estrofe Da coisa Quando tu dissesse Essa aqui A estrofe Do vil metal Lá atrás Parece que foi Uma corralinhada Mas não foi Quem tiver aqui Sabe que eu não me tenho Pagado nele Eu lembrei Sabe de quem agora De Caruaru Um poeta Chamado Deniz Viturino Irmão do Orinaldo Foi até com o Orinaldo Já hoje mais cedo E ele disse uma coisa Que resumiu Isso aí Assim Você disse Eu digo Rapaz De Caruaru Também Deniz Se eu soubesse Tendo ditaterra Tu mais cedo E eu na intimidade Te mando Tu de tu Aí tu é no setão Tu é o recado E ele fez indagação No sonete Uma cor mais linda Ele disse Que mau cheiro No globo universal Que será Esse cheiro De carniça É a baba Dos homens Sem moral Infiltrado Nos colores O que é Que o pedestal Da desonra Pestiva E da comiça As em árvore Que solda O vil metal Que é humano E moral Tanto enfeitiça Se é a mesma Saliva Envenenada Que a África Do sul Viu derramada Dos cadáveres Inertes Das sarjetas A peçonha Dos germes Dos barrancos Devorando milhões De negros Brancos Vitimados por Brancos De almas Pretas Daí de Caruaru Rapaz Lá de Caru De negros De negros Achei escrito De mais E essa intervenção Mas A live é tua Contra o olho Estou aqui Só para O Dudu Uma situação Que eu costumo Ver também Rotineiramente Cara É que Eu não sei Eu não sei Se É má fé Ou realmente É desleixo Mas eu creio Que seja Em muitos casos Um grande parcela De caras Seja má fé Rapaz Eu estou Com vários processos Aqui Eu já Consegui Reforma Reforma de sentença Não Aliás É redimensionamento De pena No STJ De Brasília De diversas sentenças Que você vê ali Que na primeira fase Da dosimetria da pena É onde o magistrado Ele utiliza mais Da subjetividade Entendeu Vai entrar ali Pela circunstância As consequências Do crime E ele utiliza Da subjetividade Para exasperar A pena básica Acima do mínimo Aí Eu estou Com uns quatro Processos Para entrar com o HC No STJ Para redimensionamento De pena E assim Isso é um outro desafio Que eu estou falando aqui Porque isso acontece demais Eu estou vendo direto Direto mesmo Entendê-se O cara pega ali Por exemplo Um crime Com concurso de pessoas Ele aumenta A pena na primeira fase Na culpabilidade Dizendo que O crime foi praticado Com mais de duas pessoas Por exemplo E depois aumenta De novo Pelo concurso Entendê-se O negócio desse Ele é uma fé Isso aí Não tem condições De ser um erro Não Entendê-se Rapaz Eu Exatamente Perfeitamente Pise e idem Perfeitamente O nome esqueceram O nome A imputação Pise e idem Exato Perfeitamente E assim Você vê sentenças De dois anos Eu peguei uma de afogados De júri Inclusive Eu não fiz o júri Do cara Ele foi Pegou uma pena De vinte e dois anos O STJ baixou pra quatorze O cara tava a catorze O cara tava a catorze Lá dentro já É sem aberto O caso Entendeu-se Então A gente vê muito Disse também Isso é mais um desafio Que a gente tem Porque assim Quando acaba ali O processo criminal E a sentença Vem a sentença condenatória A gente não pode pensar Só no apelo Não Não pensa só na apelação A gente tem que ver ali Os erros Que são grosseiros Não tem erro grosseiro Que você pega assim Não Não é possível não Juiz considerando De forma negativa Personalidade do agente Descrevendo lá Como se fosse um psiquiatra Já tem várias decisões Do STJ nesse sentido Que o juiz não é psiquiatra Entendeu? Aí isso aí Ele exaspera a pena base Na primeira fase Quando vem Uma qualificadora Alguma coisa Na terceira Na segunda Terceira fase Vai embora Vai embora Você vê sentenças aí Principalmente em crimes sexuais De trinta anos Trinta anos de cadeia Estou com algumas Três ou quatro Para fazer esse requerimento No STJ Através de HC substitutivo De revisão criminal E se você vai entrar Com revisão criminal também Capaz de não ser julgado Agora não pode ser julgado Aí o cara tem que ir para essa vida E ainda tem gente Que quer restringir Os labescopes Já visse isso Me diz mesmo Olha Tem que colocar o cabelo Olha assim Que salva os olhos Entrou aí Entrou aí Entrou o doutor Santo Silva Aí o grande tribunal Era essa a parte Que eu queria fazer com você Registrar isso aí E tu sabe que Graças a Deus Todo dia Eu repito essa frase Acho que um milhão Tu fez no dia Seja no foro Seja aqui na roça Seja no escritório Seja falando comigo Com Vladimir Eu acho que Isso tem que ser Eu já vejo Com você também Que eu não tenho Tem que pagar dinheiro É que o Lorenzo Já está com essa roupa De dormir Do lado dali Ô Lorenzo Mas bota o meu Na cara aqui Santo Silva Olha Eu falei nele Não faz meia hora Na verdade Eu vou dar a meta Que foi Lorena Diz Dudu A próxima live Já vamos acertar aqui Olha Tudo bom hoje aqui Vamos ver Com o Santo Silva Eu digo Mas rapaz Aí o homem Entra aqui agora Deixa eu só virar aqui João Que tem uma chaleirazinha Aqui também O Lorena Que é quem A gente pergunta Está por aqui Boa noite Boa noite Boa noite Estou aqui só escutando E vendo assim Offline Mas olha Show de bola Viu Valeu Lorena A gente tem que trazer Flávio aqui Para o sertão O Flávio tem que vir Para o sertão Rapaz Inclusive Eu falei A você Negócio dos cursos Teve Foi hoje Que eu estava falando E foi isso E Flávio Eu falei hoje Falei em Dalvani Falei a turma toda E a espetadeira Pela tua hoje Extraordinária Graças a Deus Um repercussão aqui Tão boa Vem um monte de comentarizinha Aqui Aí tem gente que fala No computador aqui Aí eu me aperto Que eu fico olhando Para um e para outro Não é falta atenção Tua não É fama tua Famosa Ave Maria Sando Putogato Então já vamos amarrar Deixar certinho aqui Isso está sendo gravado Para a sua segurança Ô Dudu Tu me permite Só verificar Se o rapaz Me respondeu Rapaz lá Só dois minutinhos Rapaz Vem Eu digo já a vocês Se der certo o negócio Aqui É o pouco aqui Deixa o João Eu sei que está travando O pessoal que está assistindo É uma surpresa Que a gente estava preparando Desde cedo Vamos ver se está certo O rapaz ficou De entrar em contato Com o doutor João E Que está fazendo Uma gravação também Enfim Não sabe a hora Que saiu essa gravação Não tem a expectativa Aqui não Vai ver Ô Dudu Peraí que ele está falando aqui Sem problema Estou explicando aqui Não disse nada ainda Era o que era Nada Só que o pessoal Flávio Santana Botou Tem buchada Aí você escolhe Qual que você quer Ô Lorna Erra deixe dois Bolas amarradas aí Que assassinos Esses bolas Não é vencer Flávio Vamos deixar Um e duas buchadas Dá uma desbuchada Pode bota Dessa aqui Eu não sei Se sangue Com essas coisas Flávio O homem é chique Gosto daqueles peixos Lúcios lá Sushi Não sei o que lá Lorna Com essas coisas Agora Querem ser chique Ele respondeu aqui Só que ele está em gravação Com o pessoal Do Curitiba Inclusive a gente Já em queimera Que você vai fazer Uma live com ele Para a gente Colher informações Extraordinárias Com esse homem Exato Não vou deixar Para você Dizer Com quem você estava Falando E tudo E a surpresa Que vai revelar É você Fica à vontade Hoje a tarde A gente estava Estava Com uma conversa Com o S. Clarés Um grande advogado De Minas Gerais Top de linha O cara Além de um grande profissional Um ser humano Assim Sem Não tem nem o que falar Desse cara Muito top Muito top Ô Dudu Você sabe Eu tenho uma curiosidade Eu estava na faculdade Em 2017 Finalzinho da faculdade Eu não conhecia Como tu disse Não tinha Não tinha essas lives Não tinha essa interação E eu não tinha Com quem me chegar Para poder Sentar numa bancada De defesa No júri Entendeu E eu mandei Foi quando eu conheci Eu mandei um direct Para ele No Facebook Na época E ele ia ter um júri Natal Aí Ele disse Olha Eu ia ter um júri Natal Eu fiquei na faculdade Isso era uma Quarta-feira Quinta-feira Eu acho Eu sei que Eu estava na faculdade Larguei a faculdade E pisei para Natal Para o júri No outro dia Aí Ele Respondeu O direct O direct Não O message do Facebook Disse Vem Vai ficar na bancada De defesa Aí o caralho O cara respondeu Aí eu Pô Não tinha Ninguém Para poder Me chegar Não tinha Essa colaboração Essas lives Aí eu parti Para lá No outro dia Foi quando eu conheci O cara E o cara É muito foda De aquele dia Para cá Eu falei Sou muito amigo Meio E aí Eu estava Estava Estudando Para o pessoal Que eu estava Através Do teu vídeo Estava falando Com ele Aí Que seria Essa surpresa Esse viria É o Deus Estudando Eu estava fazendo Uma gravação Não vou dizer Quem é Como é Mas vai explicar Hoje Já que você Estou com Nesse assunto Aí Que realmente Eu acho Que Eu acho Que eu vejo Que Essa interação Através De lives Seja De Aqui Da De Tem animais Advocacia E você vê Aqui Tanta gente Que coisa Tem aqui Rapaz E a gente Sabe São pessoas Que a gente Pode contar Para dividir Um conhecimento Para trocar Uma experiência Como o Flávio Santana Como o Augusto Mendes Como o Santos Silva Como o Rados Ferraz Os meninos de Rados Essa pessoa é extraordinária Enderecer aquela humildade De todo mundo Vou ser disponível Aqui Hoje A gente tratou De assunto Procurador Inclusive Não foi assim Você teve Um ideia Ou até De saúde O cliente Você está No cacheguete E só De onde Deve Deve Lembra Se você Me permitir Também Para não esquecer Preciso falar Dos projetos Que a gente tem Também Perfeitamente Não Isso aí Olha a live É sua Eu tenho um compromisso Eu vou te dizer Agora Para o dia 25 De dezembro Que é um tal Do Natal Então daqui Para eu acho Que tem tempo Para eu ter esse tempo Mas se quiser Eu posso Saber também Mas agora Em dez É dia 25 É meu compromisso Viu Mas você Eu acho que é uma questão Muito forte Rapaz Quando você Vê Que eu vejo A advocacia Criminal A gente tiver Essa turma Tão decente Aqui E fico muito feliz Em ser amigo Do Flávio Santana Enfim Do Ivan Eu vejo Como uma família Sabe E eu acho Que eu vejo Como uma família Diferente Eu vejo Que eu queria Que ele fosse Mais uma família Unida Como é que Essa questão Hoje Assim Dessa troca De conhecimento Para você ver Você nos deu Aqui Feito O Flávio Santana Uma vez Trouxadinha Ele deu ouro Hoje Você vê Vladimir Rapaz O que Vladimir Fez Ele chega assim Sabe Gente que Com o Flávio Santana Vamos falar Vamos falar Então como é que você enxergou Se você tem alguma dificuldade Com o ensino Enfim Porque eu vejo A turma Tranquilidade A preocupação Até de anotar Isso Não sei o que E mostrar A vontade Que os outros Também cresçam Eu acho Que a gente está No mundo É para isso Se você Sabe Eu acho Que É com pessoas assim Feito você E essa turma Que a advocacia Cresce muito Sabe É um Quebra-cabele Vai se juntando Se ajudando E vai longe Todo mundo quer E aí eu vou Eu vou pegar essa deixa Que você falou aí Porque assim O que você disse aí É de suma importância Entendeu O advogado Que ele vive isolado Que ele vive Na dele ali É muito difícil De ele Conseguir isso Lograr isso E por quê Até porque as coisas Elas vão Se atualizando Cada dia E a gente Precisa se especializar A gente precisa Fazer tudo A gente precisa Fazer network E hoje em dia A gente tem uma ferramenta Eu fico pensando Assim às vezes Aqueles advogados Muito antigos Por exemplo Os caras se viravam No estipeta Porque não tinha Não tinha isso Que a gente tem hoje Essa ferramenta A internet Hoje em dia Você vai no YouTube Coloca um júri lá Vai aparecer 200 mil Vip júri Entendeu Então você só não aprende Se não for curioso Se não quiser Mas tem Exato E pegando Esse gancho Que você falou Essa colaboração Essa advocacia Colaborativa Ela vem Com a força danada E está ajudando Muita gente Eu confesso Que eu Fico beneficiado Já com isso Inclusive Como você mesmo Colocou aí No começo da live Eu estou Como vice-presidente Do conselho regional Da ANACRI Aqui em Arco Verde Não sei se a doutora Jair ainda está aí Na live Ela é a presidente Também Extraordinária Quer convidar ela Para participar Quer convidar Deixa eu ver se ela está aqui Poxa Fica à vontade Para convidar Maria E é bom que você já fala Dos projetos também A live é sua Eu não sabia Não estou achando ela Não sei se ela está aqui Doutora Jair Já deu um oi aí Para poder me chamar Se você estiver por aí E a gente está Com esse projeto Dudo Que eu estou Como vice-presidente Do conselho regional Da ANACRI É uma forma De trazer A nossa associação Da advocacia criminal Para aqui Para a galera Do interior Para poder Unir mais Fazer aquela questão Da defesa De prerrogativas Para o lado acadêmico Também Inclusive eu falei Para você Se você lembra A gente está organizando Um evento Na faculdade De Serra Talhada Para poder juntar Toda essa turma Entendeu Que gosta Que milita Na advocacia criminal Olha aí o Flávio Acabar aqui em Arco Verde Será que cabe De cabelo Com certeza Flávio é bem querido Aí é querido demais E a gente está A gente está Com esse projeto E assim De uma forma Tão colaborativa Eu já precisei De gente Em São Paulo Já precisei De gente No Rio de Janeiro Para despachar HC Para mim Já precisei De gente Em Brasília E você tem Essa galera Toda espalhada Pelo meio do mundo E a gente Estava Comendo mosca Antigamente Não tinha isso Hoje já tem Eu já tenho Essa interação E aí você Essa rede Exatamente Exatamente Essa associação Da advocacia criminal Na clínica Ela tinha em Recife O nosso presidente É o Eduardo Araújo Aí instalou-se agora O conselho regional Em Arco Verde E a gente está Trazendo esse projeto Aqui para a cidade do interior Justamente para fortalecer A advocacia interior Não entendeu Perfeito Perfeito João Fora esses projetos Tem mais algumas Ideias Que você já está Amadolescendo aí Já está Com algum outro pensamento O que é que Tu não pensa assim Por exemplo A pela bagagem que você tem Por exemplo A gente tem aqui O Flávio Santana Que tem um discurso aí Maravilhoso Nesse Tu não já pensasse assim Nesse outro mundo ali Além da advocacia Montar um curso teu Por exemplo Justamente essa questão Da prática mesmo Na advocacia Enfim Nessa parte da palestra Porque assim Tu tem uma facilidade De lidar com o mundo E no Tu fala de uma forma Tão simples Que quem escuta Pensa que é fácil mesmo Mas o advogado Dizem Rapaz Eu faço como de outro Loura já se ligou ali Para começar a falar Eu digo Não meu filho Para mim é fácil Para mim é fácil Parece fácil Mas não é difícil Sabe Assim Não é de se sentir Mas É sabido Que é dança menina Não dá nada Ela vai fazer o postre Inclusive Vai falando sério Mas é isso aí Sabe Uma coisa Que eu queria Se achar sua Dica aí Para os estudantes Para a advocacia Que está começando agora Que a palavra É uma das maiores ferramentas Para quem está no criminal Então assim Se a questão Tua já De tom Mesmo Se tua Fala assim De uma forma Tão simples Como eu disse Que faz Que é fácil É difícil Mas não é impossível Mas como é Assim Essas ferramentas Porque Olha Aí pode usar isso Assim Eu estudo oratório Ou então Não Eu pratico isso É no dia a dia mesmo É na prática É na raça que eu aprendi Enfim Beleza aí Para ser bem sincero Dudu Com relação a essa questão Que você falou De veredade Na área de De lecionado De curso Etc E tal Eu ainda não me sinto Preparado para isso Entendeu Isso aí Eu acho assim Eu ainda Vou fazer o curso De Kavazaki Do Flávio ainda Que não tive oportunidade A gente está Na correria ainda E assim A gente tem que Aproveitar A bagagem Desse pessoal O Flávio Tem aí seus 20 anos Eu acho Uns 20 anos Ou mais De advocacia criminal Então Ivana Exatamente Essas pessoas Elas são De um conhecimento Assim Surreal Extraordinário Principalmente No que se atém Ao tribunal do júri Entendeu Então Eu ainda me considero Não é ófito ainda Sou um aprendiz De advogado Estou E gatilhando Como diz a história Mas O que eu aprendi Até apresentar Também Foi Foi na raça Mesmo Quando sabe Você Não tenho Tradição De ter Advocacia Na minha família Eu aprendi E foi buscando Mesmo Como eu te disse Eu tive Eu tive que Partir Para a internet Para poder Ter curiosidade Eu tenho que ter curiosidade Para poder aprender as coisas E essas coisas Que a gente conversou Aqui Sobre interceptações Sobre Deternadas coisas Que acontecem Com alguém Em situações inesperadas Isso aí Você só sabe Indo atrás Isso a faculdade A letra Fio Contraste Do preto Do branco Do vadimérico Não sei não Entendeu Então a gente Ou vai atrás Ou a gente Vai ser mais um advogado No meio do mercado Entendeu E outra coisa Quando o cliente Assina Eu gosto de repetir isso Quando o cliente Assina uma procuração Para você Aquele documento Que é o mais importante Do processo Eu falo isso É o documento Mais importante Do processo É a procuração Quando o cliente Assina aquilo ali Ele não quer Só um advogado Não Porque advogado Tem um monte Ele quer um leão Na defesa intransigente Dos direitos dele Entendeu Então eu penso Dessa forma E minha advocacia Apesar de não parecer Mas assim Minha advocacia É mais no sentido Daquela advocacia Mais contundente Até porque A primeira pessoa Que eu vi De pé Sentado na bancada Foi essa parede Então a minha advocacia É desse lado É uma advocacia Mais contundente Mas é net Exatamente Exatamente Eu tenho Um colegas advogados Aqui Que muitas vezes Deixam perecer O direito do cliente E deixam perecer Até a própria Prerrogativa Para não Não ficar com Mal-estar Com o magistrado Com o promotor Porra Quem paga Meus honorários Eu tenho um compromisso Aqui do meu cliente Com o direito dele Entendeu Então Eu não vou Não vou abrir mão Das minhas prerrogativas Não vou abrir mão De lutar Com o direito do cliente Para não deixar Ficar com mal-estar Com o juiz Com o promotor De forma alguma Mas sabe você Semana passada O quebra-papo Foi grande Na comarca de Venturosa Entendê-se Então Se a gente Não se impor Meu amigo Vai tomar fome Quem toma fome É o cliente Não é o advogado É o que eu digo a você A gente não trabalha Só pelo vil mental Não Eu tenho uma liberdade Ali Tenho a dignidade Da família Ali A família está Do lado de fora Esperando algo Então tudo isso Faz parte Das agruras Que a gente passa No dia a dia Da trocacia criminal Bom Para a formação Eu digo assim Não formação De uma forma geral Não tem que só A formação Literária Do direito A tua visão A tua experiência Assim O que você indica Para o advogado Dizer assim Estou firme Estou seguro Estou completo O caminho é esse Quais são As outras formações Extra-académicas Quando eu falo Extra-académica Eu falo Outros tipos de conhecimentos Outras vivências Se você trouxe Alguma coisa diferente Para dentro Da sua atuação Porque a gente Sempre traz Alguma coisa De fora A forma de atuar E formar até Nossa personalidade Eu diria Não sei Redundar Personalidade jurídica Não é isso Personalidade jurídica Na forma de atuar Na forma de ser Porque cada advogado Por mais que tenha Um perfis parecidos Mas são apenas parecidos Cada um tem Aquele jeito Que é só o doutor João Só o doutor João Aquele jeito ali Doutor Ivana Tem um jeito dela Aquela ali Doutor Flávio Santana Tem aquilo ali Mas todos Têm uma bagagem Extraordinária Sólida Firme Mas tem A cereja do muro De cada um Qual a tua dica A tua formação Também extra-académica Enfim O que te influenciou O que te influencia O que tu busca Uma dica até Para nós todos aqui Que a gente tem Na live E aí Já respondendo A sua pergunta Pegando o gancho Da situação Que você colocou Da advocacia Humanizada A gente tem Que entender Que a gente Está lutando Com alguém Para o ser humano Com a vida Com a liberdade De alguém E a gente Tem que entender Também Que não Não pode se ater Se você me perguntar Se você tem Alguma formação Fora o direito Por exemplo Eu sou autodidata Eu leio filosofia Eu gosto de ler Balística forense Eu gosto de ler Todo livro Com relação A perícia criminal Eu gosto de ler Porque eu gosto De entender Aquela situação ali Entendesse Porque assim Por mais que a gente Precise por exemplo De um perito De um assistente técnico Num processo Tribunal do júri Por exemplo Eu preciso saber Um embasamento técnico Para poder falar Eu sei que a prova técnica Vai estar ali Feito por um laudo Feito por um especialista Feito por um expert Mas a minha fala Ela vai impactar Entendesse Então qual é a forma Que eu vejo De poder impactar Na minha fala Com relação A um tribunal de júri Por exemplo Que você está falando ali Com os sete Juízes leitos Por exemplo É lento Lento Eu acho que As obras Que você puder ler Inclusive tudo Qualquer Jornal Tudo Lê tudo Porque quanto mais Bagagem que você tiver O povo ali Ali vai ter um professor Que conhece uma sala de aula Que conhece vários alunos Ali vai ter um cidadão Que é carteira Entendeu Vai ter Então isso Você conhecer um pouco Da realidade E como é que você vê isso E eu vi você falando Uma vez Na sala secreta De poder estudar Essa questão Daqueles pensadores clássicos Thomas Hobbes De Rousseau E tal Isso ali ajuda também Ajuda também A trazer uma bagagem Humanística A trazer uma bagagem Que vai facilitar Você entender A realidade De cada um Ali Entendeu E é por isso E aí é que está A beleza do júri Entendeu É que está A beleza do júri Porque cada um Tem uma realidade ali Que promotor E juiz Muitas vezes Está numa bolha Entendeu Você acredita Dudu Que num júri aqui Onde um cara Tomou a faca Do agressor E deu uma facada No pescoço dele Aqui em Sertânio A memória Do ministério público Disse Já que você tomou A faca Porque ele jogou A faca no mato Uma pessoa dessa Vive numa bolha Ela vive numa bolha Ela não conhece A realidade não Isso na inquirição Em plenário Na interrogatória Em plenário O cara foi Dar uma facada No cara O cara tomou A faca dele E deu só uma Só que pegou No pescoço Na dor Aí ela falou Por que você Tomou a faca E jogou fora Uma pessoa dessa Ela não conhece A realidade Dessas pessoas Que vivem ali E outra coisa O jurado Ele sabe Principalmente no interior Ele sabe Tudo que acontece Entendeu Era essa parte Eu queria chegar Me diz uma coisa Aí tu conta aqui Só para nós Para o Brasil todo Em merecidade Qual o segredo Do juiz aí A forma de atuar Eu sei que o Bolsonaro O advogado é Nesco Chega Eu faço Um de um outro Pega pegando Como se diz Entendesse De uma forma E fala em advogado Que pega pegando É Nesco Que não abre Nem um trem Faça o carregado De pobre Com doido fumando em cima Acabou de entrar aqui Doutor Ricardo Siqueira Tu acredita Muito bom Faça o tampa não Aí é pau para dar em doido Muito bom Ricardo Pegou uma bomba Chegando em afogado Aí caseiro Rapaz E o cara é muito bom Muito bom Ele é bom Ele é bom Então qual o segredo Do juiz Para a gente Você que tem Essa personalidade Já muito conhecida E a advogada é Nesco Que chega E não alisa mesmo Não está lá Com um leão Pelo seu cliente A forma de atuar Lógico Cada um tem sua forma Mas aí digo Você dá para Os advogados Para quem está Despertando aí Essa curiosidade Se você quer saber Por outro começo Desde as saudações Nos diz aí O segredo Desde as saudações De praxe Até Muito obrigado Excelências E votem de acordo Com a sua consciência Exatamente Eu acho que se fosse Para resumir Uma palavra Eu diria coragem Coragem A coragem De poder De falar Tudo Tudo Que vai favorecer O seu cliente Desde a prova Do processo Desde um embate Ali Que é natural É absolutamente natural Os embates Ali na Mais ou outra O ranca-rabo Pega Um promotor Já aconteceu muito Com o Dijo Essa questão Desse embate Mesmo Um promotor Esse Júri que a gente teve Que eu falei Para você Há pouco tempo Que o Doutor Anderson Vem fazer comigo aqui Houve um Um embate pesado Pesado mesmo Porque aqui São dois promotores Dois promotores E a promotora Que fez a audiência Estava fazendo Outra audiência Em outra sala Lá Audiencia comum E só o promotor Estava fazendo O júri Na hora do embate Ela veio Ficou lá sentada Entendeu? Ficou lá sentada E aí começou Entendeu? Começou Porque É o seguinte Quando você toca Na ferida Você pega um júri Que o promotor Passa o júri Sem botar o processo Debaixo de braço Tem alguma coisa Errada Aí você começa Toca na ferida E apontar A prova está aqui Está ali E aí Quando você toca na ferida Diz Pessoal Não pega pra acabar E a gente estava Gravando O júri Ela ameaçou Processar A gente Divulgar E foi Eu já vi Advogado Ser processado Por isso Tu vai acreditar E de final Deste Sexta-feira Hoje faz oito dias Exatamente Advogado Bem conhecido Deu Depois do outro Conto Olha Olha pra mim Olha pra ele Nós ganhamos Graças a Deus É É desse jeito É desse jeito Aí você Começa Nesse Nesse Bate aí Na questão Vem do Do processo Lá de Monteiro Que a A Herb O telefone Tirava o meu cliente Da cena do Grimm E a gente chegou lá Com o processo Bateu o processo Na bancada Do promotor Lá E disse Agora conteste A prova Daí Técnica Rapaz Se virou No cão Como diz a história Porque é o seguinte Eles Muitos promotores Eles deveriam Deveriam Ser fiscares Fiscares da lei A verdade é Mas Mário de Oliveira Filhos Para Fala O verdadeiro fiscal da lei É o advogado E é verdade Isso é verdade Eu acompanho Assim Em tótono Esse posicionamento dele Porque a gente vê Coisa que Foi um processo De repercussão Não tem fiscal Da lei certo Entendeu Os caras Passam por cima De tudo E Vladimir Nunca foi ameaçado Eu ia fazer Eu ia fazer esse comentário Porque já entra Na discussão Como está alinhada Doutor Anário Está aqui Dizendo Se eu também Flávio É Ela Flávio Nasci Com a gente Ela de qualquer Corpo Massime Tá bom Obrigado Sou muito Amigo Gosto Nário Gonçalves É uma pessoa extraordinária Às vezes eu precisei Tirar dúvidas Com ela No direct Pense em uma mulher Inteligente Não se fala em execução penal Só consigo lembrar dela Rapaz Hoje foi há oito dias Estou fazendo oito dias Que a live foi Ela Acho que você assistiu Assistiu Ela Vladimir E aquelas Do Rio Grande do Sul Vladimir Nem se fala A fera que é Tampa de crux Nada Meu Deus do céu Por amor de Deus Já isso aí Que você fala Dessa questão De ser muito decisivo Já gera Essas rivalidades E a questão De ser ameaçada Aí vai falar Um comentário Desse Eu acho Que você também Já recebeu As ameaças Por aí Também Eu sei Que sim Adovogado criminal Rapaz Eu acho Que devia Ter a natureza De um gato Para ter um 27 Vida Que o povo Para não criar Rete Vida É É verdade É verdade Pô Dudu E eu estava pensando A gente conversando Aqui Eu estava pensando Há um tempo Atrás A gente via As atuações Dos advogados No Rio Grande do Sul De São Paulo E assim Lógico Tem muito cara Bom lá Mas a gente Olhando assim Para o nosso Estou assustado Aqui Cara Tem muita gente Boa Aqui Tem muita gente Boa Entendeu Tem gente Aqui Que não Dá para trocar Para ninguém Não Eu acho Que a gente Tem algum Mostrava De uma turma Sei lá Com certeza Com certeza E um advogado Que eu vejo Aqui Atuante Aqui no sertão Também Que eu creio Que possivelmente Logo logo Vai ter live Com ele Também E que eu gosto Eu sou do estilo De ele Também Que é Doutor Luciano Luciano de Arco Verde Luciano de Bacheco É Adoro Adoro Então é É aquele estilo Ali que eu gosto Esse estilo Bem incisivo Bem Porque assim Ali Aí eu vi Luciano Falar uma vez Que O cliente Dele Na delegacia Ele Teve um Quebra-pau Lá com o delegado E tal Aí o cliente Não saiu Não conseguiu Ser liberado Mas a família Estava velha da vida Pelo menos O advogado Brigou Então você vê Que Quando ele fala Nesse assunto Eu rio de sol Mas é uma verdade É uma verdade Você Brigou Com quem a gente fala Dentro da legalidade Sem deixar Perecer nenhum direito Do seu constituinte É pra isso Que a gente Que a gente trabalha Pra Correta aplicação Da lei Exatamente Muito De retazeres Até Confundo O advogado O cliente O cliente Também Será de uma defenda De retorno Mas pra Amor de Deus Da mulher Enfim Mas só não fica Claro Ainda Pra muita gente Exatamente Eu tô vendo aqui Mas não penso Que a gente vai deixar De explorar você ainda Principal do Tribunal Do Júlio Não Dessas dicas aí Uma coisa João E Como iniciar O Júlio Se existe Essa regra Se não existe Como é que faz Vai nos ensinando Hoje Olha Os lados Eu tô aqui Sou fã De Luciano Lá de Rússia Mas é o estilo De João Todo Também Acessa Muito bom Me diz Aí João Como é Tudo Em cima Júlio Cada Júlio Pra tua É uma Conferente Vai 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 Isso é Interessante Porque assim Cada 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 Caso Traz Uma História Assim A gente vê Ah Tem um crime de homicídio aqui Teve outro processo de homicídio ali Mas as circunstâncias que ocorreram Aquele Aquele homicídio É Aquele contexto Fático ali Traz pra gente Uma 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 forma de atuação diferente De cada Processo Pra cada processo Entendeu Esse processo Que eu falei pra você Que o cara Acabou Dando uma facada Ele deu uma facada No irmão dele Foi o irmão dele O próprio irmão dele Só que o irmão dele Tinha uma ficha criminal extensa Cara Extensa Já tinha ameaçado ele de morte Diversas vezes Entendeu Esse Exatamente Aí Só pra você ter uma ideia Houve um Confronto lá Do Dele Um filho Do cliente Do meu cliente E aí Ele foi lá Pra ver o que aconteceu Quando chegou lá O filho dele já não estava mais Aí ele pensou Pô Matou meu filho Entendeu Aí perguntou O cara já arrastou A faca E entrou na luta corporal Tomou a faca E deu só um Só um golpe dele E daí Vem aquela pérola Vem aquela pérola Que eu falei pra você Já que você tomou a faca Porque ele jogou a faca fora Pelo amor de Deus Isso aí Aí Voltando à questão Cada Cada história Ela tem um contexto Fático Ali Diferente Que dá pra você trabalhar De diversas formas Entendeu Seja numa Legítima defesa Seja numa existência voluntária Seja num Não Numa Não ainda Existibilidade Com luta diversa Cada processo Ele tem um 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 viés Diferente Eu creio que Tem um crime de homicídio Dois crimes de homicídio Dois processos diferentes O contexto de fato Que ali tem Tem alguma diferença É tanto que a gente tem que se adaptar A cada Cada procedimento A cada processo criminal Entendeu Eu creio que Seja dessa forma Então é mais um desafio Essa habilidade De De você Saber Se adaptar Exato Se você pegasse um processo criminal Processo de júri E todos fossem Por exemplo De homicídio E todos fossem Da mesma forma Eu acho que Não iria pra frente não Não tem como lograr isso não Porque você tem que se adaptar Realmente A cada circunstância A cada forma A cada contexto De fato Ô João Na tua trajetória aí Existe esse processo Ou Existem esses processos Que marcaram de forma Muito positiva E muito negativa Assim Negativa Então eu digo assim De 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 alguma coisa De alguma forma Ou então Que foi tão glorioso Que você guarda Aquela ali Que pode nos contar Como foi isso É assim Tem Aquele processo Quando você fala assim Um processo que realmente Eu levo pra mim E tal Aquele processo Que a gente ganhou Eu falei pra você Que foi 4 a 3 no julho Aquela ali Eu não esqueço nunca Porque foi Foi muito Pra mim foi muito marcante Foi um caso de repercussão Entendê-se Mas também tem Também tem as tristezas As angústias Entendê-se Que eu carrego também Dentro de mim Não por não ter feito Um trabalho perfeito Porque eu me dou Eu dou por inteiro Quando eu vou trabalhar Mas por não ter conseguido Assim Um resultado Que Poderia mudar As coisas E eu vou te contar Que uma situação Que aconteceu recentemente É E um cliente Que me procurou Ele já estava na fase De execução Eu não fiz o processo dele Estava na fase de execução E É um senhor De 72 anos De idade Aí Ele estava Com um problema de saúde Sabe Eu diligenciei Na unidade Consegui Que o cara Fosse internado Em Arco Verde Fiz um pedido Para o junho de execução E fiz um HC Também Para a prisão domiciliar Para ele não ter que voltar E assim Quando eu comecei a atuar Nesse processo A família Se interava comigo Todos os dias Conversava comigo Todos os dias E o cliente Ele veio a falecer Ele veio a falecer Assim Eu fiz O que tinha de ser feito Ele estava internado Ele não voltou Para a unidade Mas aquilo ali Me deixou Sabe Angustiado Sabe Angustiado E quando você tem Uma situação Que acontece isso Pior ainda seria Se fosse estar dentro Daí é que Eu ia ficar angustiado Não Então você entendeu Não pelo que De não ter feito O devido Isso só reforça O que a gente Tinha conversado Mais cedo E de algumas Personalidades jurídicas Que tem Esse perfil Humanitário Entendeu Perfeito Nada mais é aí Porque você não é Perfeito Eu já Estravo Além do jurídico Exato Eu já fiz Muita advocacia Pro bono Inclusive Caruaru Vamos voltar Para Caruaru Eu atendi Um cliente lá E o cliente disse Tem um rapaz Lá da minha cela Ele queria tirar Umas dúvidas Agora diga logo Ele não tem dinheiro não Aí eu estava Em Caruaru Estava lá na sala Da obra Eu disse Mas ele vim Eu mandei chamar ele Quando eu cheguei O cara estava Essa parte aqui Da cabeça do cara Estava cheio Não sei se era Ferido Alguma coisa Que ele pegou Lá dentro Na cela E eu disse Rapaz Aí aquilo Já me tocou Vou atuar Nos processos Desse cara Na salida Eu fiz a procuração Lá Ele assinou Consegui a verdadeirinha Audiência E aí ele me agradece Até hoje Então esses são histórias Que a gente Vai pegando No dia a dia Sem cobrar um real Eu fiz Sem cobrar um real Essa questão Do problema Deixa eu te dizer Uma coisa Muita gente Está iludido Com a vida Eu acho Que das classes Das áreas De direito Eu acho Que menos Grande dinheiro É do pagamento Que ele dá Para falar a verdade Mesmo Eu digo assim Não há quem ganhe Se eu sou contra A gente ficar Não fala o que é da vida Mas quando a gente vai Para essa questão Uma humanidade Ele não é besta Ele não é besta Ele não é besta Eu acho que a gente Certo pensar no plano Mais superior Não é querendo Fazer velho Com a sociedade Não é querendo Agradar um Deus De uma forma Eu estou fazendo aqui Para nos compensar No céu Eu acredito De uma forma Mais diferente É que muita gente Dá tempo Tem muita coisa Deixa eu só interromper Deixa eu só interromper Rapidinho aqui E aí eu lembrei De uma frase sua E isso aqui Encaixa como uma luva Nós que somos Da advocacia criminal Somos dessa classe A gente tem que Ter a vocação Para isso E a gente tem que Ignorar os deuses E amar a gente Isso aí eu Aprendi com você Obrigado pela lembrança E falar a lembrança Três boas aqui entrando Orlando, Patrícia Lucas Doutora Marcela Macê Thaís Silva Marrapai Doutora Ivana Colocou aqui Tributo Não tem maiúsculo Maiúsculo Vademir também Sou fã Não sei Enfim Marrapai Uma coisa boa Juntar tanto de jeito Boa Seria muito bom Se Ivana pudesse vir Era para mostrar Um curso aqui Com o Flávio Diga aí Ivana Te manifesta aí Com o Flávio Dá um oi Vem aí Responda para o João Aqui Eles estão aqui ainda Será? Eu não sei olhar direito Assim Eu sei que Foi só falando Eu estou meio devagar Para mexer nesse negócio Eu sou analfabeto digital A menina chegou Eu disse Eu tenho face Não Eu tenho foice Eu mexo com roça Eu mexo com essas coisas Mas vai ter o menos Mas vai ter o menos A Eu digo não Sozinho Doendo de calça Só muito em calça Eu deixei E assim A receita Eu não quero Ainda Mais coisa boa Ô João Eu quero Assim Eu estava querendo Assim Puxar mais As multas Eu prometi Eu queria deixar Tu minha vontade Mas tu estendendo Mas estou buscando Já aqui Sinceramente Tu humildade De verdade De jogar aqui Para a gente Jogou pédulas Aqui Assim Para a gente E eu faço Com Deus Assim Não vai ser Feita aquela Parábola Parábola Bíblica Que de jogar Pédulas Aos portos Ou seja Quem não vai Aproveitar aquilo Aquele que todo mundo Aproveitou tudo Aqui Os conhecimentos Que você nos trouxe Dicas práticas Como você Dicas práticas Não vai ter isso Não Eu mesmo estou Comerendo ações Aqui Sumo 273 Do STJ Acabou rei Quem vai estudar É o do Moral Agora Pegou Pegou Não Pode ser que eu não Tenho pagar dinheiro Tá aqui anotado Fica você Vem em prova Contigo maduro Sabe Essas questões Dessas Dessas Sino Quebe Dessas ajustes Que é Fica numa delegacia Numa audiência Questão das testemunhas Enfim Rapaz É Extraordinário Eu não sei nem Como te agradecer Mas você está Pedindo poesia Aqui Emerson Emerson Sim Oxente É José Rapaz Esse cara Bota um nome Difícil da rua Não é que eu disse Aqui ó Safarindo direito Aqui eles botam O nome difícil Da rua de Serena Tu vai ver um advogado Infarenciado É aqui do Bar Branco Bem pertendeu Aqui do Cid Agora Sabe não A rua de Serena Para se desfalar Aí está sério Nessa história Danado Ó Aí João E Assim A forma que a gente Nari colocou Tem que ter Aí Nari Bota pegar Eu espero Eita Cid Justa Vem Mas rapaz Coisa Boa Cid é um anjo Rapaz Minha grande amiga Então João Eu fiquei feliz Lembra do primeiro contato Que a gente teve Com certeza Lembra né Com certeza Foi através De um terceiro Que foi nosso Lendo na verdade Não é assim Exato E eu disse a ele E depois Fê que eu acho Que disse a você E eu disse a você Também Rapaz E o que eu disse Sempre Eu disse a Vladimir Outro dia Eu achei bom Vladimir O cabra direto Pagou O cabra conhece O homem Pelo mexido Do chaveiro O cabra disse Aqui no interior Da gente O cabra com o André Descente O manto E Eu agradei Para você Na primeira conversa Que a gente teve Ela ligava Para eu convender Esse cabra Para o Rampy Lá E a gente Será que ela aceita Esse povo famoso É meio vejo Mas eu acho Que não é não Aí eu disse Que a coisa deu certo Aí tu aceitasse Rapaz Eu fiquei De uma felicidade De nada Descuro Posso me disultar Aqui um mapa Mas É isso A gente Cada dia A gente Enfrenta Um empreitado Diferente Cada dia Vem um desafio Diferente Cada dia Cada processo Criminal Que a gente Entra É uma vida É uma liberdade Que está ali E a gente Tem que se doar É para isso Que a gente Exerce Com tanto Esmero A profissão E assim Depois que eu Passei por aquela situação Que eu falei para você Ainda novinho Ainda Na carteira OAB Lá Em fora de Aguatão E aquilo ali Me comoveu demais É para isso aqui Que eu nasci E assim Eu estava perdido Eu estava perdido Como todo Acadêmico Até o quinto período Sexto período Eu não sabia Nem se eu queria Concurso Eu não queria Mas depois Eu comecei Comecei a seguir Algumas pessoas Da área da advocacia E assim A advocacia é muito dinâmica Você vê O cara está aqui Hoje está lá Faz isso Faz aquilo Consegue um alvaro E é um negócio Muito dinâmico Interessante isso Aí comecei a seguir A galera E aí foi tomando gosto Aí depois que aconteceu Aquele negócio Lá no fórum Comigo Aí eu Pô Isso aqui é É o que eu quero Para a minha vida Isso é meu tudo Com certeza Doutor Ivano Doutor Ivano Se Deus continue Ante seus passos Verdadeiramente É o que eu desejo A João também E a todos Os demais advogados A todos nós Como a gente Bem disse assim A gente brinca tudo Doutor Marcela Botou aqui Doutor Marcela Marcela Parabéns Doutor Estamos aguardando Na poesia Eita Marcela Eu quero Eu quero me sair Aqui para ganhar francês Ô João O jeito é tu fazer A poesia Que eu faço Eu dei na pedra Com o meu doido Tenta esse chocar Eu dei na pedra Não tem mais o que fazer O juiz bem pouquinho Rapaz O juiz bem pouquinho Só completando aqui De Ivana A gente que vive Nesse mundo Às vezes o pessoal Só vê Como você as postais Ô Ivana Como eu venho O canta a Lili Só vê essa partoa Quando a liberdade Canta Essa base estrada Que a gente pega Por isso Exatamente Não sabe O que a gente entra Nada bom E é assim Por isso que eu peço Que Deus O grande arquiteto Do universo Ilumina todos nós Todos nós De forma geral Por isso Ô Dudu Para você ter uma ideia Como o sistema Ele Pode se falar Do meu negócio aqui O sistema Ele é feito Para moer pobre Para moer gente pobre Você acredita Que Eu sou familiar De um cliente Me procurar Para ver a progressão De regime dele Eu não mexo muito Com a área de execução Mas Quando é um feijão Com arroz Ali Já atingiu a data Eu pedi Aí eu faço Aí o que acontece Eu não vou dizer O presídio Qual foi Mas o cara O cara é O presídio Ele é concessionário E ele A instalação do presídio Todinha Essas broncas Todinha com ele E o presídio E o cara Já atingiu o tempo O lapso temporal Do problema De regime E eu pedi Já Tinha pedido Tinha pedido Três vezes Já A remissão Do cara E o cara já tinha Mais de ano De remissão Aí Há mais de anos Remírio Dias remírio Desde 2018 Que eu trabalho Aí Eu tinha pedido Três vezes E os caras Estiam segurando Porque só tinha O cara para trabalhar Nessa área Da eletricidade Ou seja O cara já atingiu O lapso temporal Eu fui obrigado Aí é onde eu digo Com a autoridade Você tem que trabalhar Por escrito Levei a petição Passei na petição No instante E me deram a remissão Porque senão Eu ia recorrer De outra forma Eu ia para o juiz De execução Mandar em queimar Tudo Mas você vê Como é judiado Aquele pessoal Não estou aqui Querem dizer Que isso acontece Estou de qualquer lugar Mas a gente vê Que é uma verdadeira máquina De morrer pobre Exatamente Quem gosta muito Dessa expressão É o Fabiano Eu peguei Fabiano Lopes Eu peguei Essa expressão Que sai da minha cabeça É É justamente assim Que A gente Enxerga Como isso vem acontecendo E a gente lida Como você disse Com várias facetas Assim Com foi Desachou um absurdo Não ligado Para mim Não mexo muito Tem eu Olha Já foi na reclamação E outra Minha presidenta Minha Ariel Marcelinha Eita Eu não cheio Para o Marcelinha Também Doutora Marcela E eu Todo íntimo Marcelinha Eu tinha falado Doutora Marcela Mas ele sabe Quando eu preciso Eu mando um direto Para ela Ela já me ajudou Muito Ela é o teste Do Brasil Ela e o Vladimir Vale no carro Eu gostei Mas Rapaz A gente Falando sobre Esse monte de coisas E um processo É interessante Olha Tem Dois homicídios Aqui Cada um tem Suas circunstâncias Enfim E cada processo É um processo Cada história É uma história E a gente Que vive nessa área Criminal Eu particularmente Eu sou muito limitado E se fosse poder Você não tem necessidade Isso aqui também Eu fico ali Dizendo as coisas No tribunal do júri Eu gosto demais No tribunal do júri Entendesse Mas a gente Sempre tem um aprendizado Eu despertei a hora Para a execução penal Depois de Nari E Vladimir Então acredita Depois de Nari E assim Muito importante No tribunal do júri A gente lida Aí foi quando eu lembrei Aí estou juntando aqui Tudo para ver Se me sai dessa Né Aí estou Ivana com tudo Nari é o mano Com H maiúsqueda É verdade Ô Dudu E para você ter uma ideia Para você ter uma ideia Eu A primeira vez Que comecei mexendo No sistema eletrônico De execução Eu só aprendi Pelo Instagram de Nari Foi por onde eu aprendi A mexer no CEO Aí foi Eu não tenho Assim Eu tenho o Instagram Não sei administrair Aí vou ter que fazer Um curso de administração Do Instagram Extraordinário Para depois ir para o céu Aí vai dar certo É Tirei faculdade É Complicar Ó Eu vou falar com vocês Vocês que fizeram a filhinha No começo Para eu tentar me sair dessa Eu não estou aqui Nós da poesia Não sei o que Doutor Petrônio Maia Está aqui também Mas rapaz Coisa boa Eu para não passar Por ruim aqui Estava com essa planada Botando uma risadinha Rapaz Botou umas carinhas Sorrindo Eita sorrindo Antigo Eu aí falo Retrado Nossa É antigão E a gente Vendo O que eu vou falar com o João Essa De pegar uma De situação Deve uma vez Que o Dr. Pedro Vanderlei Ele é Ele é Se ele continua Ainda Embargador eleitoral Na Paraíba Carretado Isso em 2014 2015 Por aí Antes de falar Rapaz Ele me mandou Um moto Retrado E eu fui fazer Uma poesia Que ele ia Para um simpósio De tribunal do júri Entendesse Aí eu fui Uma poesia Como faz muito tempo Eu anotei Aqui uns pedaços Para não deixar Falta uma poesia E não fugir Também do assunto Que a retratou Até agora Depois dessa aula Que tu veste Entendesse E o modo Dizia o seguinte Defendi Muitos homens Que mataram Por vingança Por ódio E por amor Achei isso profundo Demais E aí Pudei entender E eu tentei Fazer com você Buscar desde A primeira conversa E termina assim Para eu não ficar Devenarem Nem Nem uma cela Dizia Lendo os termos Da carta De pronúncia Virre aos tristes De punhos Algemados Mortos vivos Sem pais Angustiados Desde o dia Da data Da denúncia A escolha Do réu E a renúncia Tudo passa Na roda Do defensor Mas não passa Na roda Do promotor Que foi Que esses réus Renunciavam Defendi Muitos homens Que mataram Por vingança Por ódio Por amor Dizia Quantas vezes Cheguei Ao tribunal Para em nome Do amor De alguém Traído Defender A que mais Foi ofendido No momento De um crime Passou Não Eis que o ânimo E decando É natural Por razões De um sinistro Traído Que a horrível Outras mãos Tocarem a flor Que com tanto trabalho Outras plantaram Defender Muitos homens Que mataram Por vingança Por ódio Por amor Dizia Muitas vezes Até fui confundido Com o crime Imputado Ao meu cliente Que envolvido Num ódio Consequente Chora após O deleito Arrependido As pessoas Que o chamam De bandido Desconhecem A razão De sua dor Sem saber Que a honra Do agressor Os pés santos Da as vidas Me rapizaram Defendem Dos homens Que mataram Por vingança Por ódio Por amor Só quem Tira uma vida Se quem tira Uma vida Não devolve Nem a vida Nem paz Nem coração A família Da vítima Também não Indeniza Quem mata E se conove Na ideia Que o Estado Não resolve Vez por outra Aparece Um vingador Que na ausência Das mãos De um professor As mãos Múmeras Do mundo O ensinaram Defendem Dos homens Que mataram Por vingança De glória Por amor Suplenário Ele é Por natureza Um caminho Mais tosco Que florido Que o processo Nem sempre É instruído Da maneira Correta E com clareza Muitas vezes Na banca Da defesa Aceitei Veremita Assustador Vendo nobre Conselho Eu que agradeço Essa tua live Agradeço Em nome de todos Aqui O teu conhecimento Divulgado Plantado Na mente De cada um De nós Aqui Enfim Obrigado De verdade Que Deus te abençoe Que o grande arquiteto Do universo Ilumine cada vez Mais teus caminhos Eu que agradeço Eu que agradeço Eu que agradeço Agradeço demais Tela oportunidade De poder Estar aqui Compartilhando um pouco Das nossas vivências Das nossas agruras Como diz a história E é sempre bacana Poder Lhe ouvir Poder conversar com você Poder bater um papo Aqui sobre A nossa classe Nossa advocacia criminal Tão amada Muito obrigado Eu que agradeço Só deixar Só um abraço aqui Pra Ana Zéferini Que ela putou Mais um encontro Em live Maravilhoso Gratíssimo Beijo Lorena É porque Ele vai conversar Aqui de Lorena Pé Deus Para mim Irmão Para tudo Que eu não sei Mexer em nada É como eu digo sempre Graças a Deus Tu sabe No tempo que eu passei Aí meio trancado E aí Quando saí Com esse Lorena E foi o cara E aí Do casal Sinal Onde que foi Rapaz Deus Pensa o casal Que deu certo Aí se der A saúde Não Prime Deu certo Agora pra ela Agora Eu tenho errado Deu errado Ei Um cheiro Deus abençoe Um cheiro Irmão Valeu Fique com Deus Você também